Música Fala cariocada, beleza? Então, acabamos de abastecer o carro aqui Tamo na Avenida Brasil já Vamos pegar sentido meia agora pra pegar o Christopher do carioquês E assim a gente continua a nossa viagem Valeu? Vamos que vamos Pessoal, acabei de chegar aqui no Mé Peguei o Christopher agora pra gente Continuar a nossa viagem Vamos que vamos Música 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 Pessoal, paramos aqui em Guapemerim Pra tirar aquela foto clássica, né? E cara, lugar irado demais E eu vou mostrar agora pra vocês Então pessoal, a gente parou aqui No Mirante do Soberbo, eu esqueci de falar o nome Mas o nosso guia e fotógrafo está aqui E está falando que é o Que aqui é o Mirante do Soberbo Então Vamos lá tirar aquela fotinha clássica Música Música Fala cariocada, então depois de duas horas e meia, três horas de viagem Chegamos em Nova Friburgo agora E estou num bairrozinho pessoal, muito aconchegante Com umas casas cara, muito belas E a casa que a gente está é sensacional E eu vou mostrar agora tudo pra vocês Mostrar um pouquinho do bairro pra vocês Aqui Um pouquinho do bairro aqui Olha lá como é que ele é Muito arborizado Muito legal Muito verde cara E olha essa casinha logo de cara aqui Muito top né A gente está nessa casinha aqui Aqui E ela cara, é muito linda por dentro Ela tem um telhado ali Sensacional E eu vou mostrar lá de dentro pra vocês Aí pessoal, logo de cara aqui Entradinha muito irada Aqui eles estão querendo restaurar Esse laguinho né Aqui Então vamos abrir aqui E cara, aqui abrindo a porta Ou seja, tem uma recepção aqui Olha Tem uma recepção Eles falaram que aqui funcionava uma antiga pousada E ele abitou logo uma casa completa E cara Muito irado já Pessoal, vamos subir a escada aqui agora A casa estala um pouco Porque ela é toda de madeira Vamos subir aqui a escada E mostrar a sala aqui pra vocês O PJ já está ali fazendo som O Christopher fazendo conteúdo aqui E o Eldin tirando foto E aqui pessoal Cara, a casa é muito incrível Olha essa sala Ampla pra caramba Dá pra fazer muita coisa legal Olha esse teto Pessoal Eu me amarrei nele Vou mostrar aqui pra você agora A cozinha Cozinha aqui Tem Um banheiro aqui Tem outro banheiro aqui também Pô, tem a cozinha aqui também Que é legal pra caramba Olha Cara, toda decorada com quadros Uma parada bem alternativa Legal Gente, olha esse fogãozinho Que antigo Que legal Pessoal, aqui ó Tem um quarto de casal Que é conjugado com outro quarto de casal Aqui já cabem quatro pessoas Tá vendo Tá nossa baguncinha aqui já Pessoal, e vocês vão seguindo aqui Nesse outro corredorzinho Eles estão criando mais um quarto aqui Também pra hóspedes Eles estão criando ainda Tem dois colchonetes aqui Porém Aqui já tem um outro quarto montado Olha Com quadro também Uma plantinha, cara Que dá todo o charme ao lugar E olha Quarto bem aleijado Cara, é muito legal mesmo Curioso Mas tu é Trar a medo Lado a lado Com os corajos Muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa A tua mão e a tua mãe Baby Pessoal, então Eles disponibilizam pra gente aqui Essa paradinha Com a pipoca pra gente fazer E uma caixa de bicho também Ah, e uma caixa de bicho Mas essa já foi Em cada potinho desse Tem um sapo de pipoca Uma caixa de bicho Que é a cortesia Pra gente poder assistir lá na sala de TV No Chromecast Isso aí E aqui, ó Vamos fazer agora no microondas Bora que bora Olha só O que que a pizzaria Mandou pra gente Olha Uma pizza Rodízio No delivery Pessoal Que pizza doce Sensacional Aqui pra gente A Papelão, cara Caprichou, hein E essa daqui É a pizza burger deles Olha que legal Top, hein Pessoal Tá muito frio Pessoal A gente vai descer agora Porque a gente não tá Aguentando Gente, olha que legal Isso aqui, cara Muito irado Tá muito frio